Eu nunca imaginei que fosse tão fácil fazer essa maçã do amor. Com certeza, a criançada vai amar. Pra essa receita, nós vamos usar 6 unidades de maçã. Vamos tirar os cabinhos das maçãs, pegue e gire pra arrancar. Essa maçã que estou usando aqui é aquela comum mesmo. Mas se quiser, você pode usar aquela grande. Agora vamos lavar com água e vinagre. E depois vamos secar. É muito importante que você seque bem as maçãs. Se você não secar bem, pode dar errado a receita. Nós vamos colocar o palito na parte de baixo da maçã. Não é de onde tiramos os cabinhos, é na parte de baixo. Repitam o processo com todas as maçãs. Se ficar um pouco torto, não tem problema. Reserve. Vamos para o segundo passo. Em uma panela, nós vamos adicionar 2 xícaras de açúcar. Minha xícara tem 240 ml. Uma xícara de água. Uma colher de sopa de vinagre. Eu usei o vinagre de maçã, mas pode ser o branco. Também vamos dar uma leve misturada. Em seguida, vamos adicionar uma colher de sopa de corante alimentício. Deixa aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por compartilhar essa receita. Misture bem antes de levar ao fogo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Agora vamos para o fogão. Nós vamos deixar aqui por 10 a 15 minutinhos na potência alta. Agora não pode mexer. Esse é o ponto ideal. Desligue o fogo. Pega a maçã e mergulhe na cauda. E vamos girar bem para pegar de todos os lados. Não pode girar muito, senão vai ficar com uma camada muito grossa de caramelo. Faça esse processo com todas as maçãs. Gente, fica uma verdadeira delícia essa maçã. Faça aí na sua casa porque eu tenho certeza que todos vão amar. E nossa receita de hoje está pronta. Olha a delícia que ficou. Espero que tenham gostado dessa receita. Se você chegou até aqui, deixe a palavra maçã. Assim, vou saber que assistiu ao vídeo até o final. Agora vou deixar um coraçãozinho nos comentários para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Um grande beijo. Música 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 Música